Dito isso, vamos chamar Vlamir Brandalize, vamos ao Minuto da Soja, oferecimento de Risa Sementes, a transformação na agricultura brasileira. Veja aí. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Ontem, vossa senhoria escapou do ao vivo, né? Só deixou uma posição gravada e o pessoal percebeu que você estava triste vendo aquela sangria nos preços da soja, hein, Vlamir? O pessoal lá de Chicago, eles me falaram que iam sacanear com o teu aniversário. O João está com muita audiência aí no programa, mas vamos derrubar esse mercado aí para estragar a festa. É bom você ver se fosse isso, né? Então, na realidade, ontem caiu muito, né, João? O pessoal acabou, é feito uma nada, né? O efeito uma nada derrubou mais do que deveria, né? Então, é isso que está acontecendo hoje, né? Uma correção técnica. Hoje não tem nada de fundamento aí. É mais técnico, efetivamente. O pessoal se recuprando, né? Ontem, liquidaram muita posição. E a lógica é recuperar um pouco, né, João? Então, o mercado não ia ficar naquele volume de baixa de ontem, não. Não tinha, né? Então, nem tem lógica dele cair mais. De ele furar os 14 para menos, por exemplo, ele já acaba sumindo todo o vendedor, né? Então, daí não tem oferta. E mercado sem oferta não vive, né? Ele tem que ter oferta e demanda. Vamos entender bem isso, né? Vamos primeiro aos fundamentos, porque os fundamentos você está cansado de gritar aqui para a gente, né? Também tem a safra americana. Daqui a pouco a gente vai mostrar fotos que a gente recebeu agora há pouco lá do Corn Belt. É uma safra. Em Linóis está uma gordura, né? Mas, afim, os fundamentos, eles estavam em alta os preços da soja, refletindo as inflações da vida, mercado financeiro, etc. Isso eu quero uma posição sua para relembrar. Mas também quero colocar uma segunda questão, que muita gente acha que, eles usam a palavra especulação para dizer que tem manipulação na Bolsa. Então, vamos primeiro aos fundamentos, depois vamos à história de manipulação. Olha, João, com relação aos fundamentos, os fundamentos, eles perderam força, né? Porque lembra que nós tivemos aí nas semanas anteriores o óleo, a nível global, o óleo escasseou, o óleo chegou perto de 2 mil dólares a tonelada. Hoje está 1.500, só para fazer um paralelo. Em função do quê? Falta de óleo de palma na Malásia, na Indonésia, a Indonésia suspendendo a exportação. A Índia, que é o maior importador mundial de óleo, no mercado de óleo, para comprar muito óleo, acreditando que ia ter demanda. E nesse... 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 No mês de maio agora para junho, nessas últimas semanas, o mercado global viu que a demanda de óleo vegetal caiu muito. E a demanda de óleo vegetal para biodiesel despencou. O pessoal não está querendo fazer biodiesel, porque ele acaba aumentando o custo final do diesel. Então, aonde que não tem lei obrigando a mistura, o pessoal tirou o pé, né, João? Então, o óleo perdeu forças. Muita força. Só para dar um paralelo, no começo do mês, o óleo aqui do Brasil, era R$ 9.500 a R$ 9.800 a tonelada. Hoje está entre R$ 7.000 e R$ 7.500. Ele caiu R$ 2.500 a tonelada. Então, vê como é que despencou também aqui no mercado nacional. Isso vai ajudar o biodiesel, né? Vai acabar ficando o biodiesel um pouco mais barato. E o outro fator que vinha puxando era o farelo, também vinha em alta, e ele perdeu forças agora, né? Então, é o mercado que se acomodou. E a safra americana foi plantada agora, está praticamente plantada, dentro do período normal. Então, esses são fundamentos. Que estão, nesse momento, eles estão todos neutros ou negativos. Com relação ao mercado do investidor, o investidor vinha sendo como? Ele vinha comprando e apostando na alta desde o começo da guerra. Então, desde fevereiro, ele começou a puxar forte, foi lá perto de R$ 18. E ele estava se mantendo forte aí, perto do R$ 17. Em patamares agora, ele acabou trazendo uma liquidação forte aí, o pessoal fazendo lucros, porque ele pega fatores fora do mercado de fundamentos diretos. E o fator que está pesando é essa crise da economia americana, a inflação alta nos Estados Unidos, a possibilidade de recessão. Ontem saíram os dados ali da Europa, né, João? Eles estão com a escassez, eles já começaram a tremer na base aí, porque pode faltar gás para aquecimento no inverno, e daqui três, quatro meses já é inverno lá. E o Putin está com a torneira na mão, está cortando o gás dos caras. Outro fator que o mercado está vendo aí que afeta o mercado de investidor é que a China fez já acordos específicos lá com a Rússia e está comprando grande parte do petróleo da Rússia, com prêmio negativo. Não são bobos. E agora, ontem, saiu um novo acordo, novo acordo e a confirmação, né, de que a Índia, ela cresceu muito as importações de petróleo da Rússia. Enquanto o mundo está aí querendo colocar a arminha aí na mão da Ucrânia, João, o mundo gira do outro lado do planeta e a Rússia está saindo tranquila, está vendendo mais do que antes, com um valor muito maior no gás, no petróleo. Esse é o que está acontecendo. E daí o mercado financeiro acabou liquidando, vendo que a recessão está ficando na Europa e nos Estados Unidos, que está sentindo mais o baque da recessão. Você viu o tal do míssel russo aí que nós mostramos? Supersônico, 12 mil quilômetros por hora. E chega no alvo, não é? É, esse aí, João, não sei se você está lembrado aí que eu comentei aí no começo do mês de abril, quando que os americanos e a OTAN mandaram 20 caretas de mísseis lá para a Ucrânia e entrou pela Polônia e ele entrou lá à noite, num barracão lá, aliás, entrou de manhã, num barracão grande lá da Ucrânia, ali perto da Polônia, a mais ou menos quase 2 mil quilômetros lá da Crimeia. Esse míssel saiu lá da Crimeia. Eles pegaram um míssel desse aí também e ele saiu da Crimeia e ele destruiu todas as 20 caretas de mísseis ali dentro da Ucrânia. Eles têm armamento, João. Não adianta, a gente torce pela Ucrânia, mas a Ucrânia é um país de agricultores, de produtores, de colonos. Não adianta querer brigar com um país que são de guerreiros. Os russos são guerreiros há milhares de anos e eles estão preparados para isso. E eles têm o apoio, e as costas quentas agora da China também, que estão apoiando eles, então não adianta. Tem que tentar fazer o acordo, deixar que eles fiquem lá com um pedaço da parte da Ucrânia que é russa mesmo, que é de russos, que mora lá, e deixar a Ucrânia voltar a se recuperar. A grande questão é que a Ucrânia vai levar décadas para se recuperar. Não adianta eles aceitar a Ucrânia ali, que nem hoje de manhã estava tendo uma reunião lá com o Zelensky. O Zelensky foi o cara que arrasou a Ucrânia, com a União Europeia, porque a União Europeia está um pouco mais otimista com a possibilidade de aceitar a Ucrânia na União Europeia, mas ao mesmo tempo eles dizem que pode levar 10 anos, 20 anos para acontecer isso. A Ucrânia está quebrada, João, não tem o que fazer. Quem vai pagar a conta? Todas as pontas destruídas, estradas, ferrovias, terminais de embarques, terminais de combustível, centrais elétricas, tudo isso foi arrasado na Ucrânia. E ele vai colocar no Biden, vai pagar essa conta? Será o velhinho lá? Pois é. Agora vamos voltar à segunda colocação que ele fez, porque muita gente acha que houve especulação, entre aspas, querendo dizer que houve manipulação ou há manipulação nas bolsas, porque desconhece, não sabe o que é uma bolsa. A bolsa é só apenas uma central de registro de preço. Lá não se compra e vende nada, se compra nas corretoras. Mas você acha possível ter manipulação nos preços? Não, não tem, né, João? Esse efeito manada acontece em todos os mercados. É o efeito que o pessoal começou a liquidar, a fazer lucros, e quando viu que o mercado ia despencar mais, o que faz a operação? Então, você está vendo que o mercado está caindo. Você pega, você vendeu a tua posição, fez o lucro. Você pega e recompra a posição para frente para uma posição vendida, ou seja, o mercado vai cair. mais lá na frente, como aconteceu ontem, e ele acabou ganhando nos dois lados, né? No mercado que ele liquidou, que ele fez lucro na alta, e ontem foi um mercado que eles fizeram lucro na baixa, né? Caindo, eles estavam ganhando. Esse é o estilo do investidor. E quem perdeu também ontem? Foi o próprio investidor também. No momento é investidor, porque o produtor está parado aqui, não faz operação, então o produtor não perdeu. Ele só deixou de ganhar em reais aqui, porque ele deixou de vender há alguns dias atrás, né? Porque hoje, somente hoje, essa semana, elas perderam uns 10 reais a saca aí no balcão. Então, o produtor deixou de faturar esses 10 reais, mas o mercado flui assim mesmo. As operações são operações de rede, de proteção. Os chineses acabaram comprando muito contrato ontem na baixa aí, perto de 14 dólares. Veja como é que está a situação, João. Até a semana passada, lá na China, a China chegava assim, se comprar soja em Chicago, mais o prêmio que ela deu 18 dólares, dá para fazer operação de esbagamento na China e consegue girar os produtos, farelo e óleo. Como o óleo despencou no mercado global e lá na Ásia também, o que o chinês está apontando agora? Veja como é que o número mudou já. Agora, eles estão dizendo que se a soja Chicago, mais o prêmio, passar de 16 dólares e meio bússil, a indústria chinesa começa a ter margem de esmagamento negativa. Então, antes era 18 dólares, agora é 16 e meio. Então, o degrau da escada mudou, só que ele mudou para baixo agora. Então, essa é a situação. E quem manda no mercado é o comprador. E o comprador, quem é? O maior é a China. Esse que a gente tem que acompanhar. Quando ele baixou a régua de compra, ele só vai comprar mais barato. Ele não vai pagar mais aí quando somar prêmio em Chicago acima de 16 e meio. Pois é, mas assim, acho que nós temos que aprender também a colocar aqui na nossa partida, no nosso educativo que fazemos aqui no Tempo e Dinheiro, a questão do vocabulário. As pessoas confundem as palavras. Eles querem dizer que há manipulação. Você fala que, claro que não pode existir, porque é apenas uma transferência de dados ali. A Bolsa é isso, nada mais do que isso. Mas o pessoal fica insistindo, considerando que especulação é manipulação. Dentro da Bolsa, quem coopera com Bolsa está fora da especulação. É ao contrário. Especula que ele não está trabalhando com a Bolsa, porque fica achando que vai subir, achando que vai cair e toma o ferro. Olha, somente 3% dos produtores brasileiros fazem travas em rede, em opções, enquanto que nos Estados Unidos, 85% dos produtores. Por isso que eles não reclamam. O Flamengo, nós recebemos fotos. Com relação à especulação, ontem à tarde, João, ontem, depois da queda, o mercado à tarde, o que surgiu, o zum, 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 no mercado. Ontem estava lá em Goiás, estava em Goiânia, em um evento, e lá o pessoal circulando também, diz, ó, está circulando, que não sei quem está falando aí que o mercado vai despencar mais. Tem que vender hoje, tem que vender, tem que vender que vai cair mais. Vende na base. Isso é especulação, o pessoal fazendo fantasias, que o mercado ia despencar, que hoje ia cair muito, sem que base nenhuma de conhecimento, mas é aí sim, especulando para tentar fazer com que o produtor venda, forme lote, e o lote gira, e daí tem que passar para frente, ninguém segura lote, vai para o porto, vai para a exportação, vai para a indústria. Mas teve ontem, teve especulação nessa linha de pessoas mal intencionadas, de querer que o produtor saia vendendo no momento que o mercado despencou, não dá nem tempo dele respirar para ver e analisar a situação. E teve muita venda nessa situação, o pessoal apavorado ontem acabou vendendo posições, achando que ia continuar caindo hoje. Isso aí é especulação mesmo, o pessoal especulando, em cima do produtor. Mas isso acontece, aqui no Brasil ainda é bem comum, nos Estados Unidos já não tem isso. É porque, como o pessoal está desprotegido, então a única alternativa, quando se assusta, vendo os preços derretendo, é vender na baixa. Nós temos que evitar isso. Essa é a nossa batida aqui no tempo e dia. Vlamir, eu recebi fotos, acabei de receber, o Gleitos pode colocar, fotos lá de Illinois, nós temos uma comitiva de brasileiros visitando a safra americana e o Luiz Gustavo Floss, o filho do Dr. Floss, está nos mandando essa soja aí, lá de Illinois. É uma alface, não vai dizer que tem seca lá? Não é possível. Olha, é a condição das lavouras norte-americanas que vocês veem aí na tela. Pode colocar a outra. Pode colocar mais, Gleitos. Eram quatro fotos, não é isso? Ah, foi para o Black. Ah, tem um videozinho, então por favor, coloque. Não é a colheita do milho, é o vídeo da santa. Bom, enfim, terminou ali, mas assim, já deu para a gente ter uma noção de que tem uma comitiva de brasileiros olhando e passando informações e ninguém está assustado, muito pelo contrário, não é, Volem? É, João, a safra de soja americana, que nem eu uso da Ponto essa semana, está com 68% da lavoura para o excelente. Então, está dentro da normalidade. O ano passado tinha 60, então, ela está melhor que o ano passado. O ano passado não foi uma safra cheia. Esse ano está numa condição melhor. Então, tudo indica que vai colher mais se continuar nessa linha aí, não é, João? e essas seis semanas o clima vai ser bem importante. Por enquanto, está dentro da normalidade. Ainda pode ter problema. Ninguém garante que vai ter, porque há indicativos que o mês de julho vai ser um pouco mais seco. Se começar a confirmar isso e esquentar, pode reverter essa qualidade das lavouras. só para fechar, só para fechar, João, você falou no começo. Não fechamos, não. Não, não. Calma aí. Agora que eu lembrei aqui que você comentou ali da Ucrânia, da guerra, o pessoal me comentou de manhã aí, aquela região que você colocou ali, Severo Donetsk, é o último reduto ali da região de Donbass. O pessoal me comentou aqui que eles fizeram um acordo com o exército da Ucrânia para sair de lá sem ter mais mortes. E o exército da Ucrânia estava saindo agora, de tarde. Então, aparentemente, está um pouco mais calmo lá. Se o velho Biden não mandar mais a abinha lá para patiçar e aquele maluco do presidente da Ucrânia lá, que ele vive lá de farda, de quartel, ele nem é militar, para estar na hora de acabar essa guerra e todo mundo vai ganhar com isso. Muito bom. Antes de a gente passar os preços, porém, deixa eu mostrar aqui uma tela enviada pelo Rafael Grings, lá da Red Gagro, lá de Cuiabá. Ele está sempre nos ajudando. Ele mandou uma tela do Line Up, o Vlamir, lá do Porto de Paranaguá com navios de fertilizantes chegando. Pode colocar aí, Cleiton. Olha aí, é muito navio, o Line Up está completo com MAP, com MAP, super minerais. Olha, vocês estão vendo aí as cargas, clorato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de potássio, e aí, tem vários navios com fertilizantes programados para chegar no nosso porto. Exportação de óleo, estão vendo aí, exportação de óleo, farelo, açúcar e importação de MAP, cloreto de potássio. isso é uma garantia que a safra vai andar, não é, Vlamir? Sim, sim, nós temos que esperar que a safra vai crescer, vai plantar tudo que está previsto. Talvez, algum ponto aí vai ficar apertado, porque, grande parte aí também está chegando muito, as empresas aí, que negociaram aí no norte da África, no Egito, e vários lugares onde tem possibilidade de fertilizante, o pessoal mudou comprando navio aí. Então, o pessoal se apressou. E nós estamos internalizando, fertilizando mais rápido que o ano passado. Então, isso dá garantia que nós vamos plantar e a projeção nossa é 42 milhões e meio de hectares nessa nova safra, crescendo 2 milhões de hectares em relação à safra passada. E esses fertilizantes que estão chegando vai dar fôlego para isso, vai dar condições. Muito bem, agora com caneta e papel na mão, vamos aos preços de hoje, Dom Vlamir. Joãozinho, Balcão, Balcão Gaúcho vão começar aí, 173. Nossa. Segunda-feira, segunda-feira estava 183. Pois é, menos 10. Caiu 10. Amanhã, amanhã, amanhã é sábado. Segunda-feira, provavelmente, eles vão pagar, eu acho, uns 175, 176. Ele vai recuperar um pouco. Os demais balcões aqui do Sul, variando de 173, 178, ninguém pagando mais que 178, já os compradores baixaram de 180 a nível de balcão. Mercado de Porto, hoje, de 90, a soja curta, agora de julho, 91, 92, a soja de agosto e 93, a soja de setembro. Também, o mercado recuou e o mercado está um pouco mais fraco e que os dias anteriores, com essa alta do dia, ele ainda hoje, ele está trazendo um reflexo ainda de queda, porque o prêmio acabou e caiu só, caiu o Chicago e o prêmio também tem caído, então, é sinal de que a demanda está perdendo fôlego também na exportação. E daí, acomodou o mercado. Eu acredito que na semana que vem, é baliza, 90, 95, Porto, é mais ou menos isso que vai girar, mas já estamos longe de, aliás, 190 a 193, estão falando, se o povo vai ficar, fica meio, aquele 200 reais, aquele 200 reais, ele já está longe, agora está muito difícil de acontecer até o 200 reais para entrega a soja agora, receber em janeiro já também não tem, o pessoal vale 205, 206, ele teria que subir uns 5 reais para atingir o 200 na soja entregue agora para aquele recebimento no janeiro. Também está fraco o mercadão aí, João. E os prêmios como é que estão mais à frente? Ó, o prêmio curto aí de 70 a 75, o prêmio do 10 de julho, o prêmio lá de agosto que pagava 230, 240, agora está pagando 130, 150, e prêmio de setembro talvez pague uns 160, mais ou menos essa linha. E o prêmio do ano que vem 70 a 80. Tá, e óleo? Mercado de óleo, hoje é de 7 mil a 7 mil e 500 a tonelada. Caiu aí 2 mil, 2 mil e 500 reais no mês. Despencou, né, o óleo. Farelo, o farelo está se mantendo, o mercado de farelo hoje é de 2 mil e 400 a 2 mil e 500, aí 2 mil e 550 é um farelo de proteína mais alta. Farelo ainda está com suporte perto de 2 mil e 400 a 2 mil e 500, aí vamos dizer assim, a nível de sub em geral aí na indústria. E aí E aí E aí E aí